E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês e neste vídeo galera a gente vai continuar aqui a nossa campanha do Battlefield Hardline, a terceira parte aí, isca de jacaré. Espero que vocês gostem e bora lá, sem enrolação, vamos ver essa série épica aí no canal. Anteriormente em Hardline... Bem, ainda não. Então Leo, nosso bom amigo, falou o que sabia e saiu direto pela porta. Ele veio pedir proteção, eu imagino. Fala para o Nick o que o Leo nos contou. Fardo de drogas. Tá me zoando? O avião sobe e as drogas caem. Afundam bem em Everglades e... Mostra pra ele. Um mapa de pesca. De quem é essa operação? Um merdinha chamado Remy Neltz. Dois anos atrás esse Neltz não era nada, só um pontinho no radar. Agora, ele controla toda a operação que empregou Tyson Latchford. Parece como um homem ambicioso. E ele é mesmo. Eu quero que você se enfie naquele buraco chamado Parque Nacional e descubra o quão ambicioso ele é. Senhor, por que o Leo iria entregar o chefe dele e sair andando por aí de boa? Bem, o Leo disse que não se sentia mais seguro perto de policiais. Terminamos. Na verdade, Mendoza, fique mais um pouco. Sim, senhor. Sua parceira é um tanto quanto esquentada, hein? Ela acredita no que está fazendo, senhor? Boa resposta. Sente-se, filho. Olha, haverá algumas queixas sobre Elmore. Força excessiva, etc, etc. Não se preocupe. Eu cuido disso. Agradecemos muito. Obrigado, senhor. Como vai sua mãe, detetive? Desculpe, senhor. Sua mãe? Tenho certeza que penou para tirar você de Cuba. Você não se torna detetive na sua idade sem uma ampla varredura de antecedentes. E você tem muitos antecedentes para checar. Senhor, eu... Tudo bem. Eu sei como é ter um merda como pai. Levei um bom tempo para encontrar o meu caminho. E você... Está no caminho certo, filho. Continue assim. Minha nossa, como o mapa do Leo é confuso. A escala está toda errada. Mas acho que é aqui mesmo. Leo acabou de dar o mapa para o Dol. Simplesmente entregou. Entregou um mapa incrivelmente mal feito. É, mas o que ele ganha com isso? É isso que eu não entendo. Bem, obviamente ele está sendo pressionado por alguém ou algo. Quem quer que esteja largando esses fardos, Leo quer que a gente saiba. Para podermos acabar com a concorrência dele, certo? Leo sabe que não tem nada para ele em Miami. E aposto que ele deve estar criando um laboratório de metanfetamina em Iowa agora mesmo. Mas que merda você estava pensando, bater nele desse jeito? Leo tem um problema de atitude. E poderíamos ter um problema com a corrigedoria? Aqui está a nossa garota. Nos leva ao ponto de recolha. Os traficantes rastreiam seus fardos por rádio. O número no mapa do Leo deve ser a frequência. Ih, olha isso. Conseguimos um sinal. Me deixa a próxima o suficiente de um fardo e eu vou marcar com o dado no afiliador. Alguém está tendo que pegar essas coisas. Sabe quando os cartéis espalhavam suas drogas por Miami? Esses pântanos estavam cheios de traficantes. Talvez a história esteja se repetindo. Vamos torcer para que não esteja. Na época os caras do cartel estavam atirando uns nos outros nas festas das crianças. É, eu me lembro. Eu era criança, né? Mas tinha umas paradas bem doidas. Sangue na calçada, os pitbulls recolados. E como o diabos a sua mãe te deixou longe dessa merda? Isso vai parecer meio brega. Mas ela trabalhava duro. E me amava. É, parece bem brega mesmo. Que lindo da mamãe. Eu nunca teria adivinhado. Marquei. Agora vamos ver para onde vai. E peguei outro sinal. Tem pelo menos 10 quilos naquele fardo. Os americanos adoram as suas drogas. O que eu quero dizer é que isso não é uma operação pequena. Goulton mandaria a gente aqui se fosse. Suponha que os cartéis estejam usando Miami para movimentar os produtos de novo. Por que fariam isso? O que eu acho? O México ficou apavorante demais. O contrabandista comum vai arriscar ele preso, mas não ter a cabeça arrancada. Os americanos realmente adoram as suas drogas. Mas olha, é importante que o Dawson tenha colocado a gente nisso. Sabe disso, certo? Ah, eu sei. O problema é que o que estamos fazendo não é bem o tipo de coisa para celebrar a promotoria. Quem se importa? Isso é bem mais divertido. Ô louco. Cara, esse aqui me lembra muito, sabe o que? CSI Miami, cara. Quem acompanha a série do CSI acompanhava, né? Muito CSI Miami, velho. Boa época, boa época. Vamos lá. Esse jacarés aqui está me deixando meio nervoso, hein? Falando nisso, o Capitão Dawson, aquele cara era bem porra louca quando era jovem. É, eu ouvi falar. É só uma forma arriscada de se trabalhar, só isso. Um conselho. Quer ficar bem com o Capitão? Vai com tudo. Ah, é isso que estamos fazendo aqui? Indo com tudo na investigação? Agora você está entendendo. Caraca, hein? Vamos lá. A gente tem que ir até a outra droga lá. E está meio estranho, né? Porque isso aqui está vazio, né? Os caras usam isso aqui para tráfico, mas está vazio. Eu acho que vai ter alguma coisa ali na frente. Eu acho não, tenho certeza, né? Opa, saindo do aerobarco. Parem em docas para desembarcar do aerobarco. Ícones de bandeira indicam docas. Então bora lá. O senão está perto daquele paraquedas. Eu vou chegar perto da docas. Ih, meu irmão, quase virei. Bastante jacaré por aqui. É, eu não me preocuparia. Eles têm mais medo de nós do que nós deles. Vai nessa. Show. O que a gente vai fazer agora? Marque o último. Ah, está aqui na direita. Ei, Red Cego. Ih, meu irmão, isso aqui não está com a cara boa não, hein? Vamos lá. Caraca, meu irmão. Meu irmão, o tamanho do bicho, velho. Aperte o A. O A foi. W. Foi. O D, o D, o D. O A. Ai. Apertei, meu irmão. Tem que ser rápido, velho. Tem que ser muito rápido. Como assim, cara? Apertei o botão. E o cara foi devorado. E voltamos aqui a parte do equipamento tático. Nada a ver, né? Mas vamos sair aqui. Cara, bizarro a parada do jacaré ali, crocodilo, sei lá o que é aquilo. Bizarro. Agora a gente já sabe que vai vir o... A largatixa, né? Eu me borrava todo nessa parte aí. O A. Beleza. W. Tô ficando apestando que nem um louco aqui. D. O que vai morrer? Como assim? Ela matou pela boca. Não seria na cabeça o melhor? Puta merda! Você tá bem? Tô bem. Então só diz obrigado. Ok. Obrigado. Acho que a gente devia ficar na trilha. É, eu também acho melhor a gente sair da água, né? Mais nele da ponte do que temos ele, é? Vamos sair da água de uma vez. O que é isso aqui? Temos que chegar até aquela plataforma. Vem te usar esse gancho. Eu peguei emprestado da SWAT. Roubando equipamento da SWAT, né? Gancho. Use o gancho para acessar locais elevados. Atire o seu gancho em qualquer borda destacada para lançar uma corda. Já usou um gancho alguma vez? Ah, não. Lança o gancho até a plataforma. Já, no beta. Vamos lá. Ih, meu irmão, teletransportei. E agora? Nem vi essa ponte aqui. Foram os traficantes que construíram essas coisas? São antigas plataformas de observação. Para turistas. Tá bem, Kai? Como tá seu ombro? Tá doendo pra caralho, na verdade. Skye. E agora, moleque? Você que manda? Porra, tu roubou a SWAT toda, meu irmão. Tirolesa. Use a tirolesa e alcance áreas elevadas rapidamente. Mire e atire em um local de descida para lançar a tirolesa. Você se preparou para isso, hein? Na mosca. Na mosca? Esse hoje é uma comédia, cara. O que o scanner está mostrando? Kai. Temos companhia. Eles devem ser a equipe de carregamento. Fica atento. Deixa eu ver aqui se não tem mais alguém. Ó, tem uma paradinha ali. Beleza ali. Deve ser para escanear. Mas não está dando para escanear. Acho que tem uma barreira ali. Então, bora lá. Temos uma ordem de prisão. Eu vou tentar não matar esses caras, mas eu estou com medo dos crocodilos, cara. Fiquei traumatizado aí. Jacaré, crocodilo, larga-ticha. É tudo a mesma coisa. Está vendo um cara aqui. Sai daí, mulher. Essa mulher é sem noção, velho. Ela fica na frente dos inimigos e os caras não veem. Deixa eu tentar distrair um cara aqui. Para ver se eu consigo passar. Eu quero passar lá. Para aquele lado. Isso, vai, vai, Red. Vai, Red. Eles não estão vendo. São cegos, né? Porque, tipo, eu estou na frente deles. Há cinco metros e os caras não me veem. Ai, ferrou. Vamos me ver, vamos me ver, vamos me ver. Me viu não, me viu não. Vem, garoto. Hum, errei. Bora, acerto. Bora, ferrou. Cadê os caras? Vem, garoto. Não quer pular, velho. Nossa, tomou um choque na cara. Que isso? Não é para capturar, não? Vou marcar aqui. Opa. Novo caso aberto. Aí sim. Que que é isso? Barril tóxico. Bizarro. Tô vendo se tem outra prova aqui. Que que ela tá olhando ali no chão, hein, cara? Nunca vi o cocaína. Que isso? Ó, a Magno. Ô, louco, hein. Top. Tem que usar o scanner pra alguma coisa, cara. Mas não tô achando. Vamos ver se é dentro dessa casa aqui. Vamos abrir com cuidado, né? Sem agressividade. Tá malhetinho de munição. Temos uma parada aqui, ó. Tem uma frequência pra você. Um, dois, zero, ponto, treze. Vê alguma coisa? Nossa. Olha todos esses belos pontos de luz. Todos ao redor do lago. Bem, vamos pegar o barco deles e conferir. Calma que eu tô observando aqui se tem alguma coisa. Investiga as pistas. Eu já investiguei, cara. Vou estourar essa parada aqui pra ver se... Abre alguma coisa ali. Ó, abriu aqui, ó. Vamos ver. Tem bosta nenhuma. Provas encontradas. Cara, eu devo estar muito cego. Medidor de distância do scanner. A parte superior à esquerda do scanner dá informação sobre sua localização atual. O número de provas na área é sua proximidade da prova mais perto. Não entendi, mas tudo bem. Vamos lá. Você quer reportar isso? Não estamos exatamente na nossa jurisdição aqui. Vamos encontrar o Nelts primeiro. Ele é mais ambicioso do que eu pensei. Esses merdas sempre são. Você sabe o que mais me assusta nessa guerra de drogas? Quem vencer vai ter um monte de dinheiro e um monte de armas. É, quando acabarem uns com os outros, eles vão vir atrás da gente. Os anos 80 de novo. Por isso que Gauze quer impedir agora, antes que cheguem nesse ponto. Então agir por debaixo dos planos. Bem debaixo. Não tem problema. Não vejo problema nisso. Pode salvar vidas. Ah, não discordo. Então por que não parece um detetive? Qual é o propósito disso? Virar os grandes, Ficão. Os varões. Fazer durar. Precisa bem mais do que armas. Eu não sei. Você sabe? Estamos em um jogo perigoso, detetive. Ótimo. É meu tipo preferido de jogo. Chegamos aqui. Acho que aqui vai ter gente, hein? Vamos embarcar aqui. Beleza. Alarmes e reforços. Alarmes irão chamar reforços. É mesmo? Desarme o alarme ou destrua todos os alto-falantes para impedir a chamada de reforços. Precisamos de pelo menos mais um aerobar... Aquele alarme vai chamar mais deles, a menos que você o desative. Ih, tá muito Far Cry isso, hein? Podemos ir na moita ou fazer um barulho. Eu vou te seguir. Vamos escanear aqui todo mundo? Tem muitos caras ali, hein? Fazemos. Vamos avançar. Um silêncio. Vamos na moita. Vamos avançar aqui. Tem um cara ali. Na verdade, a gente não precisa tanto olhar para frente. A gente olha mais o minimapa. Que é o ponto de visão ali. As lanterninhas, né? Dos caras. Já foi um. Easy. Tem outro cara aqui. Só olhar as lanterninhas. Ninguém tá olhando para ele. Tá uma no bumbum. Falta só alguns. Cadê? Acho que dá para a gente ir desarmar o alarme, hein? Deixa eu tentar matar esse cara aqui primeiro. Matar não. É imobilizar, né? Vai que ele vira na hora que eu tô desarmando aqui o bagulho. Aí pode dar merda. Ah, é rápido. Vamos voltar. Que a gente pega aquele cara ali. Que tá perto da água. O outro tá olhando lá para baixo. Não vai nem perceber a nossa presença. Meu celular tá tocando, hein? Uem, uem. Mobilizar para economizar a munição, né? A gente pega aquele ali de longe. Show. Show. Vamos atrás do outro lá. Deixa eu só checar se não tem mais alguém. Beleza. Recompensa. Show de bola. Com calma, a gente chega lá. Sem chamar atenção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá preso o vagabundo. Vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos ver as provas aqui. Esse lugar foi testado. Recentemente. Não é tão tóxico assim? Corrupção no setor imobiliário da Flórida. Quem diria? Droga, armas ou dinheiro. Dá uma olhada. Vamos descobrir. O que aconteceu com o fundo daquele barco? Eu não acho que essa é uma pintura personalizada. Este barco andou flutuando em águas quimicamente tratadas. O áudio das provas é muito baixo, cara. Tentar aumentar na edição para vocês. Mas se tiver baixo é porque realmente originalmente são baixas, né? As vozes. É, acho que não tem mais nada aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Acho que não. Nada de interessante. Deixa eu ver aqui fora. Nada. Partiu. É, não tem nada de interessante. Opa. Vibrou é que tem alguma coisa, meu irmão. Cadê? Vamos dar a volta aqui para ver? Essa parada é meio troll, velho. Tem horas que tem alguma coisa, tem horas que não tem a vista, né? De repente é lá dentro. Vamos ver lá dentro. Tecnologia ultrapassada. Essas coisas até vêm pegar sinal aqui fora. Era para o cara ir para um estádio, para uma reunião mais tarde. O estádio mais próximo é de volta em Miami. Eu não acho que é o que isso significa. Bom, hora de seguir adiante. Tem nada. Opa, tem aqui, ó. O Nelds andou comprando terras por toda essa área. Remy Nelds, Lorde do Pântano. Beleza, falta uma prova. Vamos ver se tem alguma novidade aqui. Ó, rapaz. Tem a P90, cara. A gente não usou a P90. Como assim? Não temos mira. Pistola. Eu não sei. Eu acho que eu vou deixar... Acho que eu vou deixar que a gente já tem. Eu pensei em botar o colete ou a caixa de munição. Mas eu acho que eu vou deixar o choque. Porque a gente pode matar em stealth, né? E agora, mulher? Temos mais pontos para conferir. Certo. Volto para o barco. Show. Isso mesmo. Vamos voltar para o barco. Tem muita coisa aí, né? Para a gente procurar. Justamente eu queria voltar pegando todos de uma vez só. Se os cartéis estão usando o Everglades de novo, faz sentido. Grande, vazio... Olha, agora o que nós precisamos fazer é encontrar o Neltz. Você acha que Neltz está trabalhando com os cartéis? Nana, o cartéis tem as suas próprias vidas de distribuição. Isso é outra coisa. Então, sabe alguma coisa do Neltz? Família rica saiu da escola de cinema. Começou tentando financiar um filme com dinheiro de drogas. Deixa eu adivinhar. Ele esqueceu de fazer o filme. Não, ele fez. Era uma merda. Ué. Ah tá, eu tô com a tirolesa, cara. Não dá para subir. Deixa eu ver se eu consigo escanear aqui. Tem que pegar o gancho, cara. Para subir ali. Como que a gente vai subir ali? Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Tem uma caixinha no barco, lembrei. Deixa eu só checar. Ver se não tem nada aqui embaixo. Porque... Se tiver alguma coisa aqui escondida, eu vou acabar perdendo. Tem que subir lá. Então, bora lá. Vamos trocar aqui a tirolesa pelo gancho. Vamos lá. Ué. Ah, moleque, que bom, hein. Show. Cocaína. O pessoal do Nelson estava coletando amostras das mercadorias. Porra, um quilo é amostra? Caraca, velho. Vamos lá. Partiu. Tem muita coisa ainda para olhar. Vamos lá, moleque. Cara, esses jacarés aí, toda hora eu fico com medo deles, cara. Estou achando que um vai derrubar o barco, hein. Olha o que eu estou falando para vocês, hein. Tinha um jogo que era assim mesmo, cara. Era um pântano. Acho que era Far Cry, não era, não? Eu já joguei um jogo assim, cara. Que era esse mesmo ambiente aqui, assim, que a gente tinha que procurar. Ah, Resident, cara. Resident Evil. Eu acho que era o Resident 4. Não tenho muita certeza, não. Mas era igualzinho esse aqui, cara. Vamos lá. Tem alguma coisa aqui para a gente analisar? Temos que achar. Alguma prova ou algo do tipo. Ali, ó. Falei? Vamos ver a prova. Corante de roupas. O que está havendo aqui? A menos que o Neltz tenha uma fábrica de trabalho escravo, eu não faço ideia. Show. É até bom que vocês vão descobrindo, né, onde que tem as provas, né, quem vai jogar o jogo. Já sabe onde fica as provas, né. Fica mais fácil para vocês. Vamos para aquela parte ali. Essas casas aqui, eu acho que deve ter gente, hein. É lá do outro lado. Caraca, gigante esse jacaré, né, velho. Vamos lá. Pensei que ia ter gente, mas acho que não tem gente, não. O que será que deve ter aqui, hein. Vamos lá para o final. Tem uma casinha ali no meio. Aqui deve ter alguma coisa, cara. E se eu não me engano, cara, acho que o Resident também tinha uma parada dessa, né, de escanear, né. Para saber se tem item. O louco, o Hardline pegou o Resident e o Far Cry, hein. O que é isso, velho? O louco. Torturar o cara legal. Minha nossa. Ah, não. Acho que o dólar estava certo. Não era seguro. Porra. E agora? Como assim deixar ele aqui? O cara está morto, velho. Tem nada aqui. Deixa eu ver para cá. Nem vibrou o meu scanner. Deixa eu dar uma barrigada aqui. Nossa, eu juro que eu escutei alguém gemendo, cara. Pensei que tinha alguém no banheiro ali, velho. Vamos lá. Eu acho que ele é o seu último ponto agora, né. Pelo menos aqui no radar. Aquela bandeirinha é para desembarcar. O outro é para procurar. Então a gente vai procurar aqui. Los Bandidos. Caraca, esse jacarete toda hora eu acho um que vai... Ai, cara. Um vai derrubar esse barco, velho. Olha o que eu estou falando para vocês, velho. Tomara que não, né. Opa. Aqui o bagulho vai ser sinistro, hein. Objetivo concluído. 500 pila que a gente ganhou 500 pontos. Vamos ver se tem algum elemento. A princípio não. Opa. O meu detector aranha verificou alguma coisa aqui, né. Vamos subir aqui. Uma sabedoria, né. Se ligou, né. No esquema ali, vamos ver do alto, né. Ó, já tem os elementos ali, hein. Deixa eu escanear para cá. Ah, não quero perder nada. Beleza. É, eu acho que não tem mais ninguém. Vamos tentar... É... Matar os caras na sordina, né. Na verdade, imobilizar eles, né. O sismo quer matar. Vamos prender geral, meu irmão. Nós é bom. Torcer para não encontrar um jacaré aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que ele vibrou. Quando o scanner vibra, é porque tem alguma coisa, alguma prova ou algo do tipo aqui. Mas não tem nada aqui, cara. O resenha já está lá na frente, a Kai. Bora, Kai. Prender geral agora, hein. Cuidado com os jacarés aí, hein. Churo que eu vi um cara ali. Vamos por cima. Eu ia por cima, né. Eu caí. Vamos por baixo aqui, então. Nossa, já tem um cara me vendo. Como assim, velho? Aí, aí, ele vai me ver. Vai me ver. Vai me ver. Nossa, o cara... Vou dar uma olhada por aí. Ih, o cara me viu, hein. Acho que não foi nada. Ô, louco, cara. O cara me viu atrás da madeira ali, velho. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Tentar pular aqui. Ih, não dá para pular, cara. Vamos tentar por baixo. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Aqui tá muito longe de acertar. Vamos ter que ir por baixo. Não dá para pular nessa merda. Aqui, 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 aqui. Hum. Demorei muito. Pensei muito. Tentar voltar aqui, ó. Que diabos. Aqui dá. Show. Beleza. Tem um cara de costas ali. A gente vai ter que voltar. E subir na madeira. Porque não dá para a gente ir pelo rio, né. Que quieta aí, moleque. A Kai fica se mexendo. Dá até nervoso, cara. Temos um cara, dois caras, três caras ali. Deixa eu escanear aqui e ver se tem mais alguém, né. Sai daí, Kai. Com essa bunda pequena aí. Nossa, um cara aqui, velho. Viu com que ela me distrai? Tinha até esquecido do cara. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Momento tenso. Acá não tem cara. Porque às vezes o scanner não pega atrás da parede. Algumas paredes aí. De repente eu posso dar de frente com um cara, com um inimigo. Aí vai ser tenso. Deixa eu ver. Já está sem campo de visão ali. Eu acho que a gente consegue pegar esse cara aqui. O outro está de costas. Vai só vibrar o meu bagulhinho aqui, velho. Vou pegar esses dois aqui. Show. O outro nem... Nem viu. Caraca, o jacaré ali, meu irmão. Bora, bora. Ele anda muito devagar nessa posição aqui, cara. Foi pro saco. Falta dois. O meu scanner está pitando que nem um louco, cara. Deve ter alguma coisa aqui. Depois a gente olha. Vamos lá. Na sordina. Temos o quê? Dois caras aqui? Três. Remy me falou de dois ou três aviões por dia. Pior que a visão dos três se completa. Então, tipo, qualquer ângulo que eu vá... Vai ser complicado. Tem um cara ali, velho. Vou escanear ele. Para ele ficar marcado aqui no meu minimapa. Tem um cara aqui. Ele vai me ver. Se eu eletricitar o cara aqui da esquerda, o cara vai me ver. Está batendo alguma coisa aqui. Eu acho que vou ter que chamar atenção... Não vai dar, não. Eu vou chamar atenção... Daquele lado ali. Acho que eu vou chamar atenção dele. Vou jogar uma balinha. Vou jogar uma balinha aqui, ó. É o botão da balinha mesmo? Ixi, apertei errado. Aí é o C. Deixa eu ver. Pô, nem chamou a atenção dos caras, velho. Vamos chamar mais para cá. O que foi isso? Aí sim. Bora, 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 bora. O geral está virado para lá. Só matar esse cara aqui. E o cara virou, meu irmão. Errou. Vai, vai, recarrega, recarrega. Nice. Só pegar aquele terceiro lá. Como é um só, dá para a gente ir rushando. Ih, errou, errou, errou. Toma. Show. Vamos voltar lá que a gente tem que escanear algumas coisas. Analisar provas. Deixa eu ver se tem que escanear esse cara. Escanear ou analisar? Não, investigar. Show. Vamos ver as provas aqui. O que diz? Nelson tinha ligações com o Senado Estadual da Flórida. Só isso? Pior que eu vou ter um puta trabalho de aumentar o áudio dessas provas aí. Fala muito baixo. Ó, está vibrando. Tem alguma coisa aqui, cara. Eu não vou pular ali naquele jacaré, não, cara. Gigante aquele jacaré. Não é isso aqui. Isso aqui não é prova. Isso aqui é... Um tanque de combustível. Usar o scanner. Usar o scanner. Não tem nada aqui, velho. É justamente aqui onde eu estou que ele vibra. Depois eu vejo isso, mas eu fiquei intrigado, hein. Fiquei bolado, meu irmão. Tem alguma coisa aqui, sim. Não é o jacaré. O jacaré está morto, eu acho. Está dormindo. Eu que não vou descer nessa parada. Está louco. Vamos lá. Vamos para a porta lá, finalizar logo isso aqui, que está demorando bastante. Vamos entrar aqui. Antônio, atende, cara. Você conhece a técnica? Alguém no rádio, peça tudo. Esses são os caras do Nelts. Aqui, fala com eles. Tom não atende. Agora! Ei. Sim, sim, tudo bem. Estou aqui. Quem é, porra? É Antônio. Cadê o Tom? É, ele... Está soltando um barro. Legal. Fala para ele que o Nelts disse que é a hora da reunião. Certo. Para onde ele foi? O Tom sabe para onde ele está indo, porra. Diz para ele que estamos a caminho. A conversa estava chata? A reunião no telefone daquele cara é com o Nelts. Ele disse que estava... O estado aquático de Miami está desativado há algum tempo. É onde eles devem se reunir. Bom, não vamos descobrir aqui. Show. Vamos analisar aqui o ambiente. Vamos ver se a gente tem alguma prova. Pegar um pouquinho de bala. Deixa eu ver aqui. A gente nem usou a P90, né, cara? Vamos lá. Para onde que a gente tem que ir? Nossa, tem três caras aqui. Apareceu do nada, velho. Vamos tentar dar choque nos três, hein? Ataque ninja. Vamos lá. Acerto o primeiro. Vai, vai, vai. Acerto o segundo. Boa. Caraca, já peguei o jeito, hein? Também, meu boneco aqui é imortal, velho. Personagem imortal. Vamos lá para a Ponte Rio, Niterói. Igualzinha, cara. O que que houve? Acabou já? Ah, tá. Usamos aqui a tecnologia avançada de teletransporte. Acho que eu não tenho inimigo, não. Simbora. Ei, vai com calma. Não queremos que o Nelto saiba que estamos aqui. A musiquinha é maneiro, cara. Estilo Faroeste. Tem cara lá em cima que eu já estou vendo. Já estou ligado. Vamos na moita aqui. Cadê? Está aqui o malandro. Deixa eu escanear aqui em geral. Merda. Alarres. Eles acertam aquele botão e nós vamos ter uma festa. Mandei a reunião. Show. Tem mais? Vixe, está lotado, cara. Vamos pegar esse aqui. Porque ele está isolado. E aí é menos caro se a gente alertar todo mundo, né? Vamos usar a munição, né? Tem com oito tiros só. Tem um alarme ali. Ferrou. É, vai ser demorado isso aqui, hein? Vamos chamar a atenção de um. Porque aí o outro vai virar. Então fica mais fácil. Bora, 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 bora. Tentar economizar munição aqui. Ih, ele viu. Ferrou. Cara, que sorte, velho. Não alertou os outros caras, velho. Que sorte mesmo a gente teve, hein? Agora eu vou tentar desarmar aquele alarme lá. Eu estava pensando em atirar com arma de choque no gerador, né? Já que aquele fio ali parece que vai para o gerador. Mas acho que não vai ser tão fácil assim, né? Tem uma passagem aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue passar. Qual é o que deita mesmo? Acho que é o X. Vamos ver se a gente consegue passar. É, eles não iam facilitar tanto, né? Então a gente vai ter que passar pelos caras. Não vai ter jeito. Pô, nem por ali eu estou conseguindo passar, cara. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Ah, dá para passar por aqui, ó. Show. Tem um cara indo para lá. Nossa, tem um cara aqui, ó. Na minha frente, ó. O coisa não pegou lá. Não está sinalizando ele. Deixa eu tentar dar um choque nele. Nossa, a gente está ficando bom nessa parada de mobilizar os caras, hein? Deixa eu desarmar. Show. Eu acho que dá para passar sem chamar a atenção daqueles caras ali, cara. Vou tentar tacar uma balinha para ver se eles se distraem com alguma coisa. Queria pular aqui, mas acho que não vai dar para pular, não. Ah, estão distraídos lá com a bala. A gente vai passar por aqui antes que chame a atenção deles. Show. Esse head é bom, hein? Tem um cara aqui, ó. Cadê? Cadê os caras, velho? É para lá. Ixi, um cara ali, ó. Nossa, a mulher está chamando a atenção dos caras. Cara, essa mulher só faz merda, cara. Por aqui, ó. Vamos entrar. Nelson, vai, mãos para cima. Continua para cima. Mendoza, certo? Me poupe. Eu acertei o acordo de história. Seus amigos são foda, hein, Mendoza? Espera, que acordo? São fantasmas, rapazes. Está me ouvindo? Caralho! Vou chamar um helicóptero. Vamos encontrá-lo antes que vá longe. O lugar não tem muitas janelas, então fumaça deve funcionar. Quero uma equipe de três homens indo aqui e outra aqui. Snipers. Aqui e ali. Parece que o Stoddart tem tudo controlado. Que se foda. Pegamos ele primeiro. Nick? Você quer ter certeza de que está trancado antes exibido? Finalmente, um pouco de sorte. Sinos disparados! Sinos disparados! Rodas, estamos entrando. Nem por dentro. Veja se os rapazes aliviam para a gente. Eu estou vendo eles. Ei, ei, ei! Vem para eles! Eu acho que agora a gente não vai mobilizar ninguém, né, cara? A gente vai ter que matar geral agora, hein? O vento é boa, hein? Sou imortal, cara. Sou o super-homem. O cara lá em cima. O cara lá em cima não morre também, né? 50 tiros nele e o cara não morre. Acabou na minha bala, cara. Último cartucho. Vou tentar acertar aquele cara na pistola. Ele está chato. Puts, cara não morre, velho. Os caras até caem e não morrem. O andar está limpo. Sobe essa escada. É melhor saber o que está fazendo, Mendoza. Vou pegar umas balas aqui. Show, hein? Vamos subir. Tem que parar de munição aqui, ó. Ih, é lá em cima, cara. Prepara aí, Kai. Os caras ali, ó. Nossa, tem um monte ali, ó. Se esconde aí, moleque. Sai daí, sai daí. Não acaba. Os bandidos são eternos, cara. Nossa, esse levou um H-Cilindro ali. Tem um cara aqui. Outro aqui. É, nessa parte aqui a gente não vai imobilizar ninguém, né? Vai matar geral. Tá vivo o cara, velho. Nossa, tem um H-S. É muito tiro para matar os caras. Tem umas balas aqui. O bagulho está tenso de munição. Eu não achei a parada de munição. Sai daí, mulher. Está me atrapalhando. Essa mulher só está me atrapalhando, cara. Vou ruxar like a Chuck Norris agora. Nossa, quanto cara, velho. Porra, devia ter uma granadinha, hein. Vai matar geral agora. Ainda bem que eu vim de P90, cara. Muita bala. E de pistola. Não adentro em nada. Tem cara aqui, velho. Tem cara por aqui que eu sei. Algum lugar tem cara aqui. Aqui, ó. Nossa. Deixa eu checar aqui, ver se não tem alguma coisa. Esse aqui é o banheiro. As meninas, eu não posso entrar. Esse aqui eu não sei o que é. Vambora lá. Vamos ruxando. Matar geral. Nelson, abaixa a arma. Ei, 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 ei. Já. Eu aceitei o acordo. Você, Stoddard, leva tudo. Eu estou dando fora daqui. Abaixa a arma e poderemos falar sobre Stoddard, o acordo e o que você quiser. Mas que merda foi isso, Stoddard? Parece que acabei de salvar sua vida, Mendoza. Ele estava se rendendo. Deixe em paz, parceiro. E eu digo que você estava em perigo. Certo. Ele era perigoso porque estava falando sobre o seu acordo. Isso aqui é, Tony. Nem fudendo. Não, não, não. Eu estou curioso. Nelson disse alguma coisa interessante, Nick? Acabamos aqui. É, eu ouviria a sua parceira. Ela é uma moça esperta. Toma. Antes que venham pegar as provas. Está brincando. Toma aí, Nick. Parabéns por um trabalho bem feito. Moça esperta. Agora vejo porquê. Sensacional. Está ficando épico aí a campanha do Hardline. Sensacional. Galera, espero que tenham gostado. A gente vai terminando por aqui. Próximo episódio aí, caso encerrado. Se gostaram, dá o gostei. Adiciona os favoritos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui. Clique e confira os 3 super vídeos em destaque no canal. E se você não é inscrito, clique no botão inscreva-se e fique por dentro dos próximos vídeos. E se você não é inscrito, clique no botão inscreva-se e se 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 inscreva-se.